E aqui eu quero fazer um comentário. O marxismo, ele é, em sua origem, uma forma de racionalismo inspirada no iluminismo. Qualquer pessoa que for ler o Marx vai ver que o Marx bebe muito na fonte do iluminismo. Ele não para no iluminismo. O iluminismo não é a única fonte do Marx. Mas o iluminismo, a defesa da ciência, a defesa do conhecimento científico, é um dos elementos centrais. Marx chamava o socialismo que ele defendia, de socialismo científico. Marx tinha uma profunda admiração por Charles Darwin. Ele, inclusive, queria dedicar o livro Capital ao Charles Darwin. Isso é uma coisa que eu me aprofundo em um curso que eu fiz sobre Karl Marx. Então, o marxismo, e parte desse movimento de esquerda identificado com os vermelhos, que não tem só marxistas, é verdade, mas tem toda uma história de luta da classe trabalhadora que inclui anarquistas, social-democratas, o trabalhismo e outras forças políticas. Mas o fascismo é hostil a todas as vertentes do marxismo, incluindo as democráticas e autoritárias, porque o anticomunismo é central ao fascismo. O fascismo tem como uma das suas características fundamentais a sua completa hostilidade ao comunismo. É diferente, por exemplo, da postura liberal. A postura liberal é crítica do comunismo, mas está disposta a disputar com vertentes marxistas que sejam democráticas dentro da democracia. O fascismo, não. O fascismo depende a eliminação das vertentes marxistas. Assim era o fascismo italiano, do Mussolini, e assim era o nazifascismo, o fascismo alemão. Se vocês forem ler os textos de Hitler sobre o marxismo, vocês vão ver que a principal preocupação dele era o quê? Destruir os vermelhos, os marxistas. Ora, isso está, inclusive, em Mein Kampf, Minha Luta, do Hitler, e em outros textos que ele escreveu, especialmente em seus discursos públicos, que era a prioridade do Hitler, era essa, e do regime nazista. Então, essa é uma outra característica muito importante do fascismo. Outra característica. O fascismo apoia o militarismo. É uma corrente com raízes militares. Bolsonaro não apenas é militar da reserva, se foi aposentado lá por causa daquele ato, como se apoia nos militares, na coisa da corporação militar. Para o fascismo eterno, não é a luta pela vida, mas, antes, vida para a luta. Logo, o pacifismo é com lua e com o inimigo. O pacifismo é um mal, porque a vida é uma guerra permanente. O que é que Bolsonaro disse para as pessoas quando ele estava caminhando para sair do poder? Eu só tenho três caminhos. A cadeia, a derrota e a morte. E ele não vai para a cadeia. Então, ele disse que não seria preso, indicando que iria lutar. Claro que isso era tudo da boca para fora. Ele já deu no pé. Está lá nos Estados Unidos, numa mansão daquela que recebia auxílio emergencial durante a pandemia, a esposa do José Aldo, que fez uma fraude para conseguir dinheiro do auxílio emergencial que deveria ir para pobres. Isso mostra quem são essas pessoas dispostas a fazer fraudes em todos os níveis, inclusive dinheiro que iria para os pobres. Enfim, outra característica do fascismo é essa coisa do militarismo, da coisa da guerra. O fascismo é autoritário e tende ao apoio a uma liderança autoritária que supostamente vai limpar a política. Não precisa responder aos representantes da sociedade como fazer uma nova Constituição sem constituinte. Os traços autoritários de Bolsonaro são claros para qualquer um. Trump também dizia que seria muito mais fácil governar com a ditadura. e todo líder fascista quer prescindir da política, da negociação, dos acordos.